E aí, tudo bom? Eu sou Arthur Diniz e esse é mais um vídeo da Depronto de Sonhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e aproveita para me seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela aqui embaixo. Lá eu tenho publicado alguns vídeos que não vêm aqui para o YouTube. O vídeo desta terça-feira é uma lembrança do ano de 2012. O rodeio foi o duelo nacional da Fazenda São Rafael, em Coronel e Vida, no Paraná. A dupla de Sonhos, Alain Soares e Thayad Ávila, se consagravam campeões pela segunda vez consecutiva da força alta e levando a caminhoneta para casa. Foi em um gado sensacional e embaixo de muita chuva que tudo isso aconteceu. Confere aí como foi. Lançador, profetidor e o mundo internacional. A instância de suas regiões, Alain Soares, Itaia de Ávila, Rápida e Sérgio Arrula, campeão. Aquilo, e toda a liberdade de sua ciência, vai me fazer você fazer a outra, não te ver a outra e fazer a outra. Abram-se as torneiras, Beto! É o filho do Beto! É o irmão da Negrinha! Ela deve estar torcendo! É Alain Soares! Alain Soares é o atual campeão! Eu quero ver a Itaia! Vai trabalhar bola agora! Ele bateu! Vai bater o de laço! Eu quero ver! É! 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 Sim! Sensacional! Vai bater o de laço! Vai bater o de laço! Olha o magrão! Olha o magrão! Bateu de laço o magrão! É o Maragata! É 10! É 10! É 10! É 10! E tem o irmão da Negrinha mais enjoada do Rio Grande! Eu quero agora! Alain Soares é o atual campeão! É o atual campeão! Aí vai trabalhando o Alain! Eu quero ver a Alain! O Beto tá torcendo o Jajá também! Aí vai passando! Vai trabalhando! Olha só! É 10! É 10! Aí vai o Taian! Aí vai o Taianzinho! Eu quero ver o magrão! Alô Jajá! Alô Jajá! Aí vai ter o fim! Eu quero ver! E tem o irmão da Negrinha mais enjoada do Rio Grande! Eu quero agora! Alain Soares é o atual campeão! É o atual campeão! Aí vai trabalhando o Alain! Eu quero ver a Alain! O Beto tá torcendo o Jajá também! Aí vai passando! Vai trabalhando! Olha só! É 10! É 10! Aí vai o Taian! Aí vai o Taianzinho! Eu quero ver o magrão! Alô Jajá! Alô Jajá! Alô Jajá! Alô Jajá! O que é isso? 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 O que é isso?